No dia 30 de outubro vai ser realizado o primeiro simpósio de epidermólise bolhosa, que é uma condição genética rara. E quem vai trazer mais informações para a gente é a presidente da SEB, a Vanessa de Santana. Vanessa, explica para a gente que simpósio é esse, como é que ele vai ser realizado? Então, o primeiro simpósio da associação a gente está realizando lá no Hospital Universitário, no auditório do Hospital Universitário, será agora dia 30 de outubro. E aí, assim, a intenção do simpósio é a gente contactar o maior número de profissionais da área de saúde que possam partilhar com a gente do conhecimento sobre epidermólise bolhosa. O primeiro palestrante será o doutor Pedro Dantas, que é o dermatologista. Aí nós vamos ter a participação da geneticista doutora Luciana, a participação da enfermeira Carolina, que vai estar trazendo os cuidados com as crianças e os adultos que têm EB, quando chegam a um pronto atendimento. E esse evento, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa que tiver interesse, pode entrar no Instagram da associação. Lá tem um linkzinho e já vai direto para o site que a gente faz o cadastro. Obrigada pela sua participação. Cananda Micaela de volta com o Jornal da Peripê.